Oi gente, estou trazendo aqui para vocês mais uma microblende muito delicada, muito natural. Eu já falei para vocês e isso não é novidade, quem procura fio a fio geralmente gosta de um procedimento mais natural, mais delicado. Algo que acerte o design da sobrancelha, algo que preencha esses espaços vazios, mas que não fique tão pesado, que seja mais sutil, quase que imperceptível, que tem uma micropigmentação ali. A pessoa quer mais acertar mesmo o que está de errado na sobrancelha, mas sem chamar muita atenção para ela. Mas, como cada caso é um caso, é óbvio que dá para fazer a fio a fio em todas as sobrancelhas, qualquer tipo de sobrancelha, até para quem não tem absolutamente nada, nada. Mas, dependendo da situação, em algumas sobrancelhas a gente vai poder fazer os fios mais afastados e em outras a gente vai precisar juntar mais esses fios. Por exemplo, quem tem a sobrancelha com aquele formato de arco, aquele formato de arco, geralmente embaixo não tem nada. Essa sobrancelha que eu estou fazendo agora, por exemplo, ela é falhada, mas ela tem o corpo inteiro, inteiro com fios. Ela é toda preenchida, porém, é rala, mas não tem aquela falha imensa de que foi tirado e ficou um vazio completo. Quem tem aquela sobrancelha, tipo vírgula, é rala e embaixo não tem nada. Então, nesse momento, a gente vai ter que colocar os fios mais juntos e nessa sobrancelha que eu estou fazendo agora, por ser uma sobrancelha apenas rala, mas não ter uma falha expressiva, a gente não precisa juntar tanto. Então, em cada caso é um caso, para cada sobrancelha a gente vai ter que agir de uma forma. Porque o importante é a gente entregar uma sobrancelha bem feita e nem toda sobrancelha que você faz em uma, você vai poder fazer em outra. Algumas clientes que vieram com sobrancelhas completamente diferentes das que elas vieram me trazendo como referência, pediam, sabe? Então, assim, eu nunca vou fazer uma sobrancelha igual a outra. Nós, profissionais, nunca vamos fazer uma sobrancelha igual a outra. E o nosso portfólio, nossas redes sociais, onde a gente posta os nossos trabalhos, não é um cardápio, onde a cliente vê uma sobrancelha que a gente fez, achou bonito e volta, vem para o nosso estúdio pedindo uma igual. Não, porque cada ser humano é único e cada sobrancelha é única também. E a gente vai se moldar, vai fazer um trabalho dentro do que a sobrancelha daquela cliente nos possibilita. Então, nunca vamos fazer uma sobrancelha igual a outra, tá? Sempre vai ter uma que a gente vai poder deixar os fios mais afastados, como essa aí. Apesar de rala, ela tem o corpo da sobrancelha todinho com sobrancelha, porém é ralo. Mas tem gente que vem com uma linha de sobrancelha, uma linha mesmo. E nessa parte dessas pessoas que têm essa linha de sobrancelha, é o fio muito escuro e embaixo é um vão, um vazio completo, onde não tem nada de fios, nada, nada, nada. Então, a gente precisa fazer o quê? Colocar os fios mais juntos nessa área. E em alguns casos, a gente precisa até fazer um esfumado naquela área, onde não tem absolutamente nada. Que é pra quê? Pra compensar, porque onde ela tem fio é muito escuro, o fio geralmente é muito grosso e escuro. E onde ela não tem nada, é um completo vazio. Então, a gente vai se moldando a cada sobrancelha, tá bom? Nesse caso que eu tô fazendo agora, essa sobrancelha é uma sobrancelha bem delicada. A cliente queria algo muito natural. E por ela ter o corpo da sobrancelha todo com fios, apesar de ser ralo, a gente podia entregar esse resultado mais natural. Não precisou colocar os fios muito juntos pra preencher tanto, né? Então, vejam que eu, no fio do esqueleto, os fios do esqueleto, eu deixei um espaço legal entre um e outro. Pra que na ramificação, sobrasse bastante espaço e eu conseguisse fazer a técnica de forma mais suave, mais delicada e natural. Nesse procedimento, eu dei apenas uma passada, tá bom? Não reforcei, não dei a segunda passada, não houve a menor necessidade. Vejam que eu não aprofundo a lâmina, eu não forço, gente, a lâmina contra a pele, tá? Eu estico bem a pele da minha cliente, posiciono, vejam que eu toco, ó, eu toco e puxo. Eu apenas faço isso. Toquei, senti que a lâmina está encostando na pele da minha cliente, eu apenas puxo. A lâmina faz o seu trabalho sozinha, a gente não precisa pressionar a lâmina contra a pele da nossa cliente, tá bom? Porque a lâmina é afiadinha, ela vai fazer o trabalho dela sozinha e você não vai aprofundar, porque a intenção não é essa, não é aprofundar. Vejam que quando eu estico a pele da minha cliente, pra fazer a ramificação, os fios que já foram feitos no esqueleto, eles não abrem. Você não vê uma fissura, você não vê um rasgo, aliás, é apenas uma leve fissura. Você não vê aquela vala se abrindo, isso é errado, tá bom? Significa que você tá pesando muito a mão, e essa não é a intenção. A fio a fio, quanto mais leve você fizer, claro que não tem que ser leve estilo artificial, que não vai nem pegar, né, gente? Leve no ponto de você fazer um arranhãozinho, mas não fazer um corte, tá bom? Então, ó, vejam que quanto mais leve for sua mão, melhor vai ser a profundidade que você vai conseguir implantar esse pigmento. E se esse pigmento não for tão profundo, você vai ver ele perfeitamente na superfície. Então, não existe nem a necessidade de você dar a segunda passada, tá bom? E quando ele cicatriza, ele não cicatriza chumbando. Se você aprofundar, você vai colocar esse pigmento lá embaixo, esse pigmento vai se espalhar, vai derramar dentro da pele dessa cliente, e esse pigmento vai ficar completamente chumbado. E, gente, é muito feio, né? Então, vamos ter o cuidado de esticar a pele, ó, fazer com calma, mas apenas encostando a lâmina na pele da cliente e puxando. E se você ainda assim tiver dúvidas dentro do meu curso, eu ensino exatamente o que você deve fazer. Eu mostro como deve ser o peso de mão. Tem exercícios para isso, tá bom? Pra que você tenha bastante firmeza na mão, mas que você tenha delicadeza também, tá bom? Tem que ser a mão firme, porém delicada. Então, tem o... Eu instruo vocês, tem os exercícios, que lá, vocês fazendo os exercícios, vocês vão saber exatamente o que fazer. E não vai ter erro, tá bom? E se esse for um dos seus medos de fazer na profundidade errada, machucar a pele da sua cliente, você pode ficar tranquilo que com os exercícios você vai saber exatamente o peso de mão que deve usar, tá bom? E dentro do curso tem o meu número pessoal. Esse número que tá na tela é apenas pra comprar o curso e pra agendar também procedimentos comigo, tá bom? Mas o meu número pessoal eu disponibilizo dentro do curso, pra que vocês me enviem os exercícios que eu passo dentro do curso e que possam também tirar as dúvidas de vocês. Olha esse resultado. Delicado. Quem vê não diz que tem a micropigmentação. Diz que é apenas uma sobrancelha bem preenchida, bem feita, bem desenhada, tá? Mas não diz, nossa, essa mulher fez uma micropigmentação. E às vezes é exatamente isso que o cliente veio procurar. Olha o antes, era uma sobrancelha que tinha um corpo esperso, porém, ela era falhada, ela tinha muita falha. Falha não, ela era rala, tá bom? Ela era bem ralinha e a gente preencheu, ó, de forma simples, delicada e prática. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.